Sabemos que os seres humanos costumam ser bem dedicados e preocupados em relação aos seus filhos, mas eles certamente não são os únicos. O reino animal está cheio de mães que também dedicam tempo para proteger e cuidar de seus bebês, sejam para ensinar como encontrar comida ou como enfrentar os perigos. Alguns filhotes podem passar o tempo em segurança dentro das presas de sua mãe, e outros pais enfrentam o frio intenso apenas para cuidar de seus bebês. Dê uma olhada nas excelentes mães do mundo animal. Os 11 bebês mais protegidos do reino animal Foca Sua gravidez dura 11 meses, o que já mostra toda a dedicação da mamãe Foca. Depois que seu bebê nasce, ela deve rapidamente ensiná-lo a sobreviver nas perigosas águas da Antártida, e após uma semana, os filhotes são estimulados a nadar pela primeira vez. No gelo, as mães ensinam seus bebês a usar os dentes para abrir novos orifícios de ar, e lixar os dentes para evitar que congelem, diminuindo as chances de morrerem afogados. As mamães fornecem ao bebê um leite que consiste em 70% de gordura, o mais calórico produzido pelos mamíferos, para ajudar no rápido desenvolvimento do filhote. Peixe palhaço Pois é, não é apenas o papai do Nemo que é um exemplo de dedicação entre os peixes palhaço. O macho se preocupa em procurar um lugar seguro para que a mamãe coloque cerca de 300 ovos, normalmente perto das anêmonas do mar. Enquanto os bebês não estão prontos para nascer, o papai peixe palhaço ficará de vigia para garantir que cada um dos ovinhos estão bem escondidos e em segurança, exatamente como acontece no famoso desenho animado. E você aí pensando que isso não acontecia na vida real, não é mesmo? Sague Esse pequeno macaquinho é conhecido por seus hábitos monogâmicos e pela parceria entre o casal. E essa relação se mantém inclusive no cuidado com os filhotes, pois os dois são muito presentes e solícitos. A mãe sempre amamenda as crias a cada poucas horas e no resto do tempo, o pai carrega nas costas pelo menos um filhote. Mesmo depois que eles param de amamentar por volta dos cinco meses de idade, os bebês ainda ficam com seus pais por mais ou menos seis meses, recebendo cuidados até que estejam prontos para ir embora. Pinguim Depois de botar um ovo, a mamãe pinguim o deixa com o pai para que o bebê esteja protegido até a hora de nascer. Mas isso não significa que ela simplesmente abandonou sua cria. A mãe viaja oitenta quilômetros para pescar e mais tarde ela reencontra o pai e alimenta os bebês recém-nascidos, com a comida que pescou, geralmente regurgitando os peixes comidos, e depois a situação se inverte. Ela cuida das crias e o pai vai atrás de comida. O amor das mães é tão grande que se a cria morrer, ela lamentará a sua perda por muito tempo e só aceitará ter filhotes de novo depois de um ano. Avestruz Apesar de terem fama de assustados, essas aves são bem protetoras em relação a seus bebês. Quem cuida das crias é o pai, mas esses animais não são monogâmicos e ele terá vários ovos para vigiar ao mesmo tempo. A fêmea até pode ajudar a chocar os ovos durante o dia, mas o macho é o maior responsável. Inclusive, é o único a cuidar dos filhotes após o nascimento. É verdade que essas aves às vezes abandonam o ninho quando percebem algum perigo, mas isso provavelmente é para manter os predadores focados neles e afastados dos bebês, tal como fazem os coelhos e outros animais. Orangotango O vínculo entre uma mãe orangotango e seus filhotes é um dos mais fortes da natureza, talvez perdendo apenas para os seres humanos. Durante os primeiros dois anos de vida, os jovens são inteiramente dependentes para alimentação e até transporte, tanto que passam quase todo o tempo agarrados aos pelos de sua mãe. Elas ficam com seus filhotes por pelo menos sete anos, ensinando-lhes a encontrar comida, o que e como comer, técnicas para construir o ninho e encontrar um lugar seguro. As fêmeas orangotango continuam perto de suas mamães por cerca de dez anos, mesmo após terem conseguido sua independência. Leões A expressão mãe leoa é bem famosa e já é uma boa dica de como essas mamães são dedicadas. Embora sejam responsáveis pela caça, elas não negligenciam o cuidado com os bebês e são muito protetoras. O mais surpreendente é que, ao contrário do que vemos no caso da maioria dos outros felinos, os pais também são bem presentes na vida dos filhotes. Inclusive são os principais responsáveis por brincar com as crias e treinar sua força. Os machos adultos sempre cuidam do bando, então é desnecessário falar que eles também são bem protetores em relação aos filhotes. Urso Polar As mães de ursos polares geralmente dão à luz a dois filhotes, que ficam com ela por cerca de dois anos, para aprender as habilidades de sobrevivência necessárias no clima frio. As mães cavam em montes de neve profundos, criando um espaço protegido para que os bebês possam se manter seguros enquanto crescem, mantendo os filhotes aquecidos e saudáveis, usando o calor do corpo e o leite, e durante esse tempo, ela não sairá para comer nada, perdendo muito peso até a chegada da primavera. Antes de saírem para aprender a caçar, a mamãe urso espera que suas crias estejam acostumadas para lidar com o clima hostil. 1. Elefante É claro que todas as mães elefantes são admiráveis e dedicadas, afinal, elas aguentam uma gestação de quase dois anos para parir um bebê, o que mostra que estamos realmente olhando para o outro patamar de cuidado. Uma nova mãe não está sozinha em orientar seus filhotes, pois os elefantes vivem em uma sociedade matriarcal e outras fêmeas do grupo social ajudam o filhote a se levantar após o nascimento e mostram ao bebê como mamar, quais plantas comer e como encontrar comida. Os elefantes adultos ajustam o ritmo do rebanho para que os filhotes possam manter o passo, pois os mais velhos também são preocupados com os novos integrantes. Já as fêmeas a amamentam por cerca de seis anos e regularmente fazem contato afetuoso com o filhote, mostrando um cuidado genuíno. 2. Cheetah Diferentemente das mães elefantes, as cheetahs criam seus filhotes isoladamente e sem nenhum grupo para ajudar. Elas estão constantemente viajando para outros lugares com seus filhotes, cerca de dois a seis, para evitar o acúmulo de odores que os predadores podem rastrear. Os filhotes de cheetah deixam suas mães só após 18 meses de treinamento e cuidado em período integral, mas não pense que a família felina acaba aí. Os filhotes formam um grupo de irmãos que ficarão juntos por mais seis meses. 3. Crocodilos Se esses animais já são naturalmente perigosos e agressivos, imagine como esse comportamento deve ficar ainda pior na presença de um filhote. Ninguém se atreveria a se aproximar da boca de um crocodilo adulto, e é por isso que esse é o lugar mais seguro do mundo para os filhotes em desenvolvimento. A fêmea mantém suas crias dentro da boca, levando-os a todo lugar em segurança. Temos o que está acontecendo com os filhotes. Não perca tempo! Inscreva-se clicando aqui nesse ícone ou no link na descrição do vídeo. Tchau!